Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Block Trends. Hoje eu tenho aqui dois convidados ilustres, o Renato desligou a câmera ali. Renato, volta pra cá que já começamos. Se derrubou! Hoje o papo, olha, pra quem não sabe, o Renato já é de casa, tá? Então dispensa apresentações, já esteve aqui no Block Trends. Então a gente vai estar fazendo um papo aí mais descontraído, que ele já tá aqui, já conhece o pessoal do Block Trends. Inclusive tem podcast saindo daqui a pouco também do Renato, que a gente gravou recentemente, tá? Então vem bastante coisa aí. E hoje a gente vai falar sobre várias coisas, tanto do mercado do Bitcoin, mas também daquilo que a gente tá fazendo aqui no Block Trends, junto com o Renato, junto com a educação real. Caso vocês ainda não conheçam, a gente vai estar apresentando pra vocês também o que a gente tá desenvolvendo junto e é algo que a gente tá soltando aí no mercado, que também vai impactar bastante a indústria brasileira. No que diz respeito à educação, que esse é o objetivo aqui de todo mundo que tá participando aqui da live. Inclusive, nós já temos um podcast com o Renato que a gente fez bem das antigas aqui no canal do Block Trends, então escreve aí no chat quem já viu esse podcast, que foi comigo e com o Felipe Hermes, que a gente conversou com o Renato aí uns meses atrás. Então vai ser bem legal também bater esse bate-papo aqui com o pessoal, tá? Então, muito bem-vindos a todos aí que estão aqui na live e muito bem-vindo, Renato, muito bem-vindo, Alan, tudo certo com vocês? Minha honra. Então, tranquilo, inclusive vocês têm um episódio mais antigo ainda contando a história do K97, não é isso? Sim, foi eu que narrei, inclusive. Antigão e... Ó, quem assistiu esse vídeo aí do Explicando o Ford Ka, que, porra, foi vendido o Ford Ka mais caro da história do Brasil, quem já viu esse vídeo aí... O Ford Ka de 3 mil reais, de 3 bitcoins, 3.500 reais, o Ford Ka 97 de 1 milhão de reais, não é isso? É isso daí. Renato, hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o mercado e também conversasse um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, tá? Eu queria começar vendo um pouco mais a sua visão do que está acontecendo no Bitcoin hoje, para a gente entender um pouquinho como é que está o cenário, para a gente se situar um pouquinho aqui em onde a gente está no Bitcoin atualmente, tá? Eu vi que recentemente você publicou ali do múltiplo de meia, a gente vai falar sobre isso também. E tem bastante conteúdo educacional que a gente está fazendo junto aqui também. Inclusive, para vocês que estão aqui assistindo a gente aqui no Bloco Trends e não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever aí, porque a gente está sempre publicando esses materiais educacionais. E vem muita coisa junto também aqui com o Renato, junto com o pessoal da Educação Real aí, junto com o Alan. E a gente vai estar produzindo bastante coisa, tá? Então, para a gente começar, eu queria saber aqui a opinião de vocês, do Renato e do Alan também, sobre esses ETFs. A gente não teve essa oportunidade ainda de conversar sobre essa estrutura que a gente está vendo atualmente no que diz respeito à institucionalização do Bitcoin. E eu já queria começar aqui, já vendo a tua perspectiva, sobre ETFs serem um cavalo de troia dentro da economia tradicional. O que eu estou querendo dizer com isso? Será que essa entrada institucionalizada aí, essas entradas de ETFs estão fazendo com que a adoção do Bitcoin suba? A gente está conseguindo se introduzir dentro da economia tradicional através desses produtos financeiros? Ou isso vai só atrasar a indústria Bitcoin? O que vocês acham? Rapaz, quanto mais gente comprando, quanto mais veículos possibilitando a exposição financeira, melhor, né? Eu acho que isso vai ser um... Eu acho que isso vai ser uma trap, vai ser uma armadilha. Mas não é uma armadilha para os Bitcoiners, para os holders. É armadilha para o cara que quer mais Fiat e vai receber mais Fiat, não é isso? Você tem que ter cuidado com o que você deseja, que às vezes o negócio se realiza, né? Eu já falei várias vezes, tem no livro, eu acredito que esses ETFs vão sofrer, com o meu nome, eminente domenio, desapropriação, e vão terminar na conta do governo. Não é todo dia... Hoje o governo vende barato, né? O Bitcoin. Na hora que ele perceber, ele vai querer comprar barato também, né? A atualidade do Bitcoin no gráfico são dois martelos invertidos, né? Eu não sou especialista em gráfico, mas isso aí é uma demonstração de falta de força. Deu uma lambidinha em 60 conto ontem, voltou. Deu uma lambidinha em 60 conto hoje, voltou. É isso. Você que é o especialista em analítica, que vai dizer a gente como é que estão os saldos em exchanges. Porque houve uma venda massiva, né? Houve uma venda maciça aí dos... Não era nem do governo da Alemanha, é do Alta Saxônia, como é o nome da porra lá? Porque a Alemanha é uma federação, né? O governo federal da Alemanha é de uma... Porra, de uma polícia judiciária regional aí da Saxônia, né? Que meteram bronca, venderam pra caralho. Ativo. O pessoal ainda fez uma paródia, né? Com aquele trecho lá, o trecho mais parodiado da história dos filmes. E no final o cara diz assim, então bota o resto na BitMEX e alavanca essa porra sem x, né? Não teve isso, Cauê. Inclusive a gente vai falar sobre a passagem também. Eu acho curioso essa questão da institucionalização. Por quê? Porque tu não acha que essa institucionalização, trazendo mais esses players, mais essa galera, vendo o mercado para o Brasil, não vai fazer com que o preço fique mais independente de sentimento institucional, ou seja, o preço do Bitcoin vai deixar de ser tradado por a galera bitcoinheira, o pessoal aqui que investe em Bitcoin e vai começar a ser mais derivado de sentimento institucional da galera pensando em macro, pensando em taxa de juros, pensando nessas coisas, a gente não vai ficar dependente do mercado tradicional. Bitcoin não veio para isso, para ser diferente do mercado tradicional? Rapaz, quanto mais gente se expondo financeiramente a Bitcoin, é melhor. Você tem que fazer a conta em termos de custo e oportunidade, né? Qual a alternativa? Esse dinheiro não entrar aqui? Você preferia que esse dinheiro não viesse? É isso? Hein? As fases lá dos Hilbert, que o cara botou na Fortune lá, fase 1, fase 2, fase... A fase 4 é Wall Street. Não vai ter compra institucional de Banco Central se o Wall Street não chegar primeiro, né? Isso já era, já há muito tempo, já pensado em 2015, que foi as fases do Bitcoin, que foi um artigo publicado na Ford, o Barry Silvestre, da Bitcoin... Você prefere o quê? Você prefere que eles não tivessem? Não, não. Eu estou fazendo advogado de água aqui, eu estou perguntando para ver qual é a perspectiva, mas por mim também, eu acho que quanto mais capital dentro do mercado, melhor. Mas é aquilo também. Hã? Existe uma coisa que já era pensado desde 2015, esse tipo de discussão, desde o artigo publicado na Forbes, das cinco fases do Bitcoin, que justamente a galera entendeu que é o seguinte, o Bitcoin, ele assumindo a posição de financiar, de financiar, de financiar, de financiar, de financiar, de financiar completa, ele tem aquela seguinte máxima, que ele não veio para substituir nada, mas se tornar o que não funciona, obsoleto. Esse modelo Fiat, ele será contaminado, justamente, a certos tipos de práticas, que só é possível no modelo Fiat, não mais será tão possível assim, justamente porque o próprio Bitcoin forçará a eles a fazerem modelos de forma muito mais real, que está em contato com a realidade. Porque hoje em dia o que você tem são manipulações financeiras, que beiram a espécie de bruxaria, que só eles sabem o que é que eles fazem, eles podem mudar taxas a qualquer momento, tem aquela do D mais 1, D mais 30, que com o Bitcoin não é mais assim, todo mundo consegue, através dos próprios ETFs, saber como é que eles estão movimentando os endereços, como é que eles estão guardando os endereços, inclusive, o mercado de custódia até se atualizou nesse sentido, porque existe agora uma custódia corporativa de ETFs, que eles tiveram que desenvolver uma espécie de BIP próprio, que só eles utilizam, tipo assim, a gente aqui no mercado dos plebs, a gente não utiliza, mas eles começaram a desenvolver práticas proprietárias de custódia institucional justamente para isso. E também tem aquele sentido, também tem uma coisa que quase ninguém está falando, que é o seguinte, esses primeiros ETFs que a galera veio comprando, tinha uma regra que a SEC havia pedido para que a BlackRock, a Fidelity e tantas outras delas, que fosse mais ou menos é o seguinte, só daqui a tantos meses, vocês têm que deixar só quem se interessa, vir comprar os ETFs, ou seja, a galera ainda não está vendo uma ligação massiva de agentes autônomos e de fundos para o pessoal oferecer esse tipo de produtos, que é justamente, eu não lembro agora qual é o tempo de carência, que primeiro era o pessoal que tinha a intenção de compra, e o BlackRock estava impedida de fazer com que os seus agentes ligassem para a galera. Então, houve esse movimento de aumento abrupto nos preços que chegou a 74 mil dólares, mas foi justamente fruto disso aí, para quem já sabia e queria um pouco de segurança de comprar os bitcoins na e-spot. Ao mesmo passo que você tinha também os ETFs de futuros lá na CME, que vence os contratos toda a final de sexta-feira do mês. E agora, assim que eles começarem de fato a poder acabar esse período de carência, aí sim, você veio ligações em massas para os agentes desses fundos começarem a oferecer produtos de ETFs em bitcoin. Aí vamos ter novamente uma outra corrida, que inclusive, provavelmente, é bem provável que esse 100K, que a gente tanto espera, provavelmente ultrapasse de maneira muito fácil. Se chegou a 74 mil dólares, um evento que nunca tinha ocorrido pré-halving, primeiro bateu o halving de 2021, quase nos quase 70, e segundo ultrapassar ele em 4 mil dólares a mais, por exemplo. Por isso que isso aí vai ser bem fácil de ocorrer, quando esse período de carência ia acabar. Fora que esses bitcoins que estão sendo vendendo pelo governo dos Estados Unidos, que a galera está fazendo fund aí, e pelo governo da Alemanha, pelo governo da Alemanha, a galera dos fundos aí estão gostando muito, porque até então, eles compraram até alguns meses atrás, 900 bitcoins por dia. E depois, com a caída do halving, que está agora 3,25, se não me engano. 125. 125. Que só poderia, só as jogadas no mercado, 400 e poucos bitcoins por dia. Então, estava havendo também uma escassez de bitcoins, porque muitas dessas empresas, a Bike Rock, a Fidelish e tantas outras, estavam comprando diretamente com mineradores. Então, se alguém está vendendo, alguém está comprando, porque o Bitcoin é o mercado mais líquido do mundo. Você pode vender a quantidade que você quiser, mas vai ter sempre alguém comprando. Então, essa queda abrupta que teve nos últimos dias aí, valela, porque, para quem já está acostumado, está gostando, eu mesmo estou gostando. Aí, comprando BTC barato todo dia aí, está bom demais. Olha, a galera que chegou agora, vai ter essa, vai ter essa, essa, vai se assustar, mas aí, paciência, depois você vira casca grossa. Se não me engano, são seis meses, esse tempo que você estava falando aí, são seis meses, para os financial advisors, lá nos Estados Unidos, poderem fazer a recomendação do produto para os seus clientes. Ou seja, quem já tinha o interesse em fazer a compra desse produto, pode acessar o produto. Agora, o financial advisor não pode ir lá e falar para o cliente, compra isso daqui por seis meses. né, ele tem que ter uma maturação, e eu tenho esse tempo de maturação, se não me engano, são seis meses, e está terminando agora, né, porque a gente foi no final de janeiro, se eu não me engano, para fevereiro ali, começaram a ser lançados, e esses seis meses terminam agora mais ou menos em julho. Inclusive, vai coincidir com o término das férias nos Estados Unidos e na Europa, né, que aí a galera vai voltar, até então a galera está todo mundo gastando dinheiro nas férias, aí na volta, agora aí, além desse tempo de carência terminado, vem o período de finalidade, término das férias da galera, e fora o que, isso em tudo aí vai corroborar para novamente ter um novo rally, né, se caiu muito, imagine subindo, vai voltar subindo mais ainda. E quem é que esteve comprando? É a caca, você está me ouvindo, véi? Estou, diga. Você acha que esses caras que tiveram o poder, de vender discricionariamente, na hora que eles quisessem, aonde eles quisessem, 10 mil bitcoins, ganharam ou perderam dinheiro nas suas contas pessoais? Ei? Esses que compraram o que? O governo está falando? Servidores públicos ou terceirizados, que tiveram o poder de apertar o botão, três ou quatro vezes, com três ou quatro mil bitcoins. Esses caras ganharam dinheiro pessoalmente ou não ganharam? Eles ganharam, porque eu já estava com a informação antes, né, pô, sabendo a informação antes, todo mundo ganha dinheiro, pô. É o que se chama na Bahia de fingir de morto para comer o cu do coveiro, você já ouviu falar nisso? tá de cada planta carnívora, é isso ou não? Hein? Esses aí, meu irmão. E eu, como eu digo, se... é isso ou não? Obrigado.